50 novas skins no meu inventário para fazer 5 contratos de troca, onde em cada um eu terei 9,09% de chance de conseguir uma K47 Aquecimento de Aço, que com muita sorte pode vir Blue Jayme, e esse é o nosso objetivo hoje. De quebra também eu tô com uma weapon case no inventário, ou seja, são 6 chances de conseguir a tão sonhada por todos os jogadores de Counter-Strike, a K47 Blue Jayme de pattern 661. Pela configuração dos contratos que organizei, elas podem vir na condição Minimoware, estando próximo aí de 60 mil dólares. Já na caixa, até na condição Factory New com Contador Skills é possível, e aí nesse caso, estamos falando de uma skin de 1 milhão de dólares, pessoal. Eu acredito muito no poder da energia positiva, então me desejam em sorte, me torçam por mim. Vou começar colocando Asa Caça e Esmeralda, primeiro contrato sendo efetuado, deixe um like no vídeo, se inscreva no canal. 3, 2, 1. Primeira tentativa. De primeira, mano! De primeira, rapaziada! Eu tô ligado, mano, você já enjoou de suas skins, né? Que tal trocar ou comprar novas? Skins bom, que é o melhor, mas utilizado e confiável site pra você comprar ou trocar skins de CS. Na hora de trocar, você encontra as menores taxas do mercado e clicando aqui em cima, você consegue ganhar até 5 dólares de graça. Já na hora de comprar, o cupom DOG te dará 35% de bônus na hora do depósito, ou seja, aquela skin que em outros lugares você pagaria 100 reais, aqui sai por 65. O estoque do site tá recheado, então não perca tempo. Vá até o link da descrição e ver aquela renovada no seu inventário. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachão 1337 e aqui. E pessoal, depois de muito tempo, volto nesse canal para fazer vídeos de contrato de troca. E vejam só, já volto fazendo 5 contratos em busca do item mais desejado possível que pode vir através de um contrato. O item mais caro do jogo é a Karambit Blue Jam, de perna de 387, mas é impossível você conseguir uma faca através de contratos troca, só faca. Levando isso em consideração, não há nenhuma outra skin mais cara que uma K-Blue Jam. Para conseguirmos, através dessa ferramenta do CS2, vai uma crítica a Valve. A animação que tinha no panorama antigo do CSGO era muito mais legal, na real hoje nem tem animação. Você faz o contrato, você separa os itens e o item só aparece. Antigamente tinha toda aquela magia, de fato era um contrato que você assinava, as que eram catalogadas uma por uma, enfim. Era muito mais divertido, para quem não sabe, até lá meados de 2018 um contrato de troca era assim. Pessoal, nesse último fim de semana em vídeo do canal, eu prometi essa falcãozinha, para quem utilizasse o cupom dog no que drop, e mandasse para mim lá no Instagram. Várias pessoas mandaram mensagem mostrando que depositaram, mas o escolhido foi o Matheus Milek. Ele mandou aqui a print, comprovando que depositou com o cupom dog e o seu trade link. Vamos mandar para ele aqui a facosa, obviamente agradecer. Obrigado por utilizar o cupom dog no que drop. E só lembrando aí, para quem utiliza o cupom dog no que drop, está rolando agora um sorteio de 5 M4A1S Fade, mais 3 AKS BD Monster e 2 AWPs CEMIC. Essas skins já estão todas no meu inventário, prontinhas para serem enviadas aí para 10 de vocês. São 10 skins para 10 pessoas diferentes. Então utiliza o cupom dog, formulário na descrição. Preenche o formulário certinho, lembrando, você pode preencher o formulário uma vez para cada dólar que você depostar. É um sorteio em comemoração ao lançamento aqui desse arsenal da galeria. Peguei, mano, a skin mais rara literalmente de cada coleção. Vamos usando o cupom dog no que drop, o melhor e mais confiável site de abertura de caixas do mundo. Agora vamos lá, pessoal. O que eu preparei aqui? Eu tenho 45 AKS 47 Riscas de Esmeralda. Elas viriam entre Field Tested e Minimal Air. Talvez tenha uma outra Factory New, não lembro bem agora. Porém, eu tenho também 3 Glocks Tatuagem do Dragão e 2 USPs Água Escura. Essas skins fazem parte da coleção da Weapon Case, a primeira caixa lançada na história do jogo. E elas são da raridade roxa. Ou seja, em um contrato de troca, elas me dão uma probabilidade ali de conseguir uma skin de raridade superior da mesma coleção. No caso aqui da Weapon Case, as skins de raridade superior, ou seja, as skins de raridade rosa, são a AKS 47 Aquecimento de Aço e a Desert Eagle Hipnótico. A AKS 47 Riscas de Esmeralda faz parte da Bank Collection. E por que eu escolhi essa skin? Basicamente, de raridade superior nessa coleção, temos apenas uma skin, que é a P150 Franklin. Isso faz que num contrato de troca, mesmo utilizando apenas uma skin da coleção da Weapon Case, nós temos mais de 5% de chance de conseguir ou a Aquecimento de Aço, que é o que queremos, ou a Desert Eagle Hipnótico. Para fazer esses cálculos, eu recomendo aqui dois sites que são de graça, o Skin Search e o CS Go Float. Isso não é uma propaganda, tá? Só para deixar bem claro, tá? Exatamente por isso eu estou mostrando aí dois sites que são rivais. Hoje eu vou utilizar como exemplo aqui o Skin Search. Eu sempre utilizo o CS Go Float, então vamos mudar um pouco. Aqui em Trade Up, eu vou pesquisar pela AKS 47 Riscas de Esmeralda. Por contrato, utilizaremos 9. E para completar o contrato, uma Glock Dragon Tattoo. Essas são as chances do nosso contrato. 81,82% de chance de conseguir uma P150 Franklin, 9,09% de conseguir uma Desert Eagle Hipnótico, e 9,09% de chance também de conseguir uma K47 Aquecimento de Aço. O problema é que essa K47 Aquecimento de Aço, ela pode vir de mil maneiras diferentes. Isso porque essa skin de AK, ela depende do Perne, ou seja, uma é diferente da outra. E nosso objetivo é conseguir aquela com mais azul, a de Perne 661. Para vocês terem noção, uma KC Harden Minimal Wear comum, com Perne sem nada de especial, custa em torno de 280 dólares. Enquanto a 661, como já disse no começo do vídeo, cerca de 60k doll. É muita diferença? 9,09% dividido por 999, que é o número exato de padrões que existe. Essa daqui é a probabilidade de conseguirmos a Blue Jam que eu tanto quero, mano. Vai ser loucura, mas vamos começar sem medo. Começar colocando as AKs Riscas de Esmeralda. Primeiro contrato sendo efetuado. Lembrando que no final temos a caixa, mas vamos matar os contratinhos primeiro. Deixe um like no vídeo, se inscreva no canal, me desejem sorte. Primeira tentativa. De primeira, mano! De primeira, rapaziada! Olha, não veio com o melhor perde do mundo. Mas não foi ruim, pô. Já começamos conseguindo uma AK. Vou reclamar disso. Óbvio que não, mano. Tem um azulzinho legal aqui na ponta da skin, ó. Pô, gente, bacana, tá? Bacana. Eu vou fazer uma promessa. Se conseguirmos ainda nesse vídeo mais uma AK, temos mais quatro chances, né? Com quatro contratos fora a caixa. Essa primeira eu vou sortear pra vocês, fechou? Independente de como venha a próxima. Se vier essa primeirinha de vocês. Mano, bacana, gente. Muito bacana. Vamos pro segundo contrato. Confesso pra vocês que isso daqui é gostoso demais, tá? Meio que já tô de saco cheio de abrir caixas. Perdi aquele friozinho na barriga. Eu tenho falado sobre isso faz muito tempo. Com os contratos de troca, eu tô tendo aquela sensação de novo. Segunda tentativa. Três, dois, um. Mais uma AK. P-250. Bosta. Merda. De boa. De boa, de boa, de boa. Tranquilo. Seria o esperado, né, pô? Mais de 80% de chance de conseguir essa arminha. Vamos pro terceiro aqui com muita fé. Gastando nossa última Glock. Mais uma casinha, mano. Mais uma casinha. Por favor. Três, dois, um. Rápido. Tranquilo. 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 Não tá acontecendo nada de anormal. Até que é anormal mesmo. E de primeira conseguimos aquela AK lá. Nossa quarta tentativa. Sem contagem regressiva dessa vez. Porque tá dando azar. Tá tranquilo. Tá tranquilo. Último contrato, gente. Último contrato. Vamos lá, velho. Eu vou fechar o olho. Eu não quero ver. Eu não quero ver o que tem aqui na minha frente. Não faço ideia do que seja. Espero ser uma AK. Preferência Blue Jam. Até que foi de boa, mano. Tá ligado? Até que foi de boa. Um AK pelo menos veio. Eu prometi pra vocês que se conseguisse mais um AK, eu surtei essa. Mas eu vou surtei essa de qualquer maneira. Mas ainda temos a caixa, né, pessoal? E aqui com a caixa, temos também o item rário especial. E aqui, podemos ganhar M9, Bayonetta, Flip, Gut e Carambit Aquecimento de Aço. A Carambit, como já disse. Essa, se vier Aquecimento de Aço e se vier 287, mano, em 11 anos de jogo, por enquanto, temos apenas uma Factor New. Já custa mais de 1.200.000 dólares. Mas assim, se vier Field Tested, já é uns 190.000 dólares. É muita grana. Essa é, literalmente, a caixa mais cara do CS. A Valve nunca conseguiu lançar uma caixa mais cara que essa. No Keydrop, que é onde eu recomendo abrir caixa, a caixa mais cara é a Butterfly. Custa 742 dólares. No CS, a mais cara custa, mano, próximo de 700 reais. A do Keydrop custa 742 dólares. Vamos abrir uma aqui também? Mas assim, só uma, porque é muita grana. E não, mesmo sendo patrocinado pelo site, eu que tô, mano, pagando essa caixa aqui. E eu faço isso exatamente pra poder retirar o item que eu ganhar. Se eu, mano, aceito o saldo do site ali só pra fazer o conteúdo, o que vier meio que não é meu, tá ligado? Aí não tem graça. Tudo isso que podemos ganhar nessa caixa. Pô, uma proporção, mano, muito acima de vacas Butterfly. Qualquer Butterflyzinho eu já tô feliz. Cara, não deveria estar fazendo isso, mano. Nossa, e nem veio Butterfly. Veio logo uma Alp Oni Taiji. Quanto custa isso? 400 dólares. Gastei 742 na caixa, mas... Ó, o legal do Keydrop é o seguinte. É que aqui nós podemos vir até o Upgrader pra ter uma segunda chance. Então eu paguei 740, né? 700 e pouco ali na caixa. Se eu quiser transformar essa Alp num item de 800, posso tentar, obviamente, com um certo risco. No meu caso, se eu quiser essa... Estileto Doppler, vai. O risco é de 54,35%. Mas assim, é uma probabilidade muito boa. Posso reduzir um pouco também. Ao invés de um item de 800, eu posso tentar o item de 750. Essa baioneta aqui. Marble Fate. Aí eu já equilibro mais. 49% agora. Vamos tentar? Vamos ver o que a gente consegue. Ó, freia, 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 freia. Foi bom. Foi bom. E aí agora, eu posso pegar essa baioneta. Eu não preciso meter tanto, louco, agora. Eu posso tentar um item de 900. Essa AK Case Hardened Factory no Insta Track. 900 dólares. Olha a probabilidade. 73%. É uma AK que tem tudo a ver com o vídeo, né? Vamos tentar? Durabilidade boa. Mano. Pronto, gente. Por isso que eu falo que drop... É muito melhor do que a Valve. É muito melhor do que qualquer outro site aí no mundo de abertura de caixas. Vamos retirar essa AK já já. Pra ver se ela vem com um pouco de azul a mais. Se ela vem com, enfim, algum pattern especial que possa nos dar um overpay. Obviamente, não virá 661. Porque, mano, só existe uma no mundo, né? Em Fact and Mystery Track. E ela tá com o chinês. Mas agora, talvez, aqui, nós conseguimos. Vamos lá, gente. Por favor. Eu vi que passou uma AK. Passou a Deagle. Fazer o quê, né? Cara, pra aumentar a nossa chance aqui de conseguir uma AK com azul legal. Ao invés de retirar do que drop aquela única AK. Eu virei aqui no Skin Changer. Que é um sistema pra você pegar a skin que você ganhou e trocar por uma outra do mesmo valor. Ou várias outras, né? Que somam o mesmo valor. E aí, ó. Deixa eu ver o que eles têm de aquecimento de aço aqui, ó. Tem uma AK, Start Strike Field Tested. Uma Minimal Air. Os caras têm uma Apple 15 aqui. Eu vou pegar. Eu vou pegar e vou abrir também. Vou fazer a troca aqui. A diferença, eles mandam de volta ali pro meu saldo. Normalmente, é bem rápido esse processo, mano. O que drop não costuma demorar. Ó, uma AK já foi enviada. A caixa também. Falta só uma casinha. É, foi enviada também. GG. A caixa eu já vou aceitar de primeira. Eu não tô nem aí. Eu vou abrir. Então, foda-se. A AK eu vou inspecionar primeiro. Eu quero ver o que tem de mais. Então, ó. A primeira, testada em campo com o Contador de Kills. Aquela inspecionada marota. Será que tem um azulzinho especial? Mano! Tem um azul legal, viu? Tem um azul muito bacana. Não é na melhor posição possível. Não, nossa. Essa AK tá boa, cara. Tem muito azul aqui atrás. Gente também tá bacana. Gostei, viu? Vamos ver a Minimal Air sem Contador de Kills. Herme 650. 650 é próximo de 661. Será que essa tem algo de especial? Algo bacana? Mano, não tá ruim não, viu? Ainda tem um chaveirinho de quebras. Cara, legal, hein, mano? Legal. Mas eu acho que eu ainda prefiro a que eu ganhei nos contratos. Vamos abrir a caixa aqui que ganhamos. Última tentativa, mano. Pra finalizar o vídeo. Nossa, cara. É outra caixa. Eu sou muito burro, mano. Não é a mesma weapon case. Essa é a weapon case 3. Ah, vamos abrir de qualquer jeito, velho. Eu sou muito burro, mano. Como que eu não percebo um bagulho desse? Isso é louco, gente. Foi mal, velho. Foi mal. Enfim, é... Deixem o like no vídeo. Se inscrevam no canal. Comentem o código final do seu trade link. Tudo que tem ali a partir do sinal de igual. Seu skin já tá fora de trade lock. Então, amanhã mesmo eu já consigo enviar pra um de vocês. Use também o cupom dog no que drop. O link tá na descrição. Prende o formulário certinho. E se usar o cupom dog também, chama no Insta. Que uma hora ou outra ali eu agradeço as pessoas mandando algumas quiz de volta, beleza? Tamo junto, pessoal. Espero de verdade que vocês tenham gostado desse vídeo. Se o feedback for bom, volto pra valer e crio uma série de contratos de troca. Tamo junto, valeu. Eu, Ria, vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo no canal. 3, 3, 3, 7, Fá. Looou. 3, 3, 3, 7. 3, 3, 3, 2, 4, 1. 3, 2, 3, 3, 4, 1. 3, 2, 4, 1. 4, 1. Se inscreva no canal.